O Senhor está no comando Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui para lhe servir Luz da vida, minha vida Oh, me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Oh, confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Um pensamento que pode nos encher de ânimo, esperança e disposição de fé E em nosso emocional Vem de Santo Inácio de Loyola Ore como se tudo dependesse de Deus E trabalhe como se tudo dependesse de si Ou seja, podemos arregaçar as mangas para realizar o que a nós compete em nossa saúde, família e em todas as áreas da nossa vida Sabendo que a graça e o dom de Deus nos precedem sempre Faça sua parte humana e concreta E descanse no Senhor nos momentos de oração Ele pode te curar e revitalizar por inteiro Pois os que esperam no Senhor renovarão as forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos De acordo em seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos De acordo em seus braços O melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando 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 O Senhor está no comando